A história tem tanto de inesperado como de surpreendente. Uma mulher com cerca de 60 anos entregou em abril numa empresa de reciclagem de Silicon Valley um Apple One de 1976 feito à mão. A idosa, que está agora a ser procurada para receber uma recompensa, decidiu limpar a garagem após a morte do marido e entre teclados e ratos sem uso estava o computador pensado e projetado por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ron Wayne. Em 1976, a Apple construiu apenas 200 Apple One que foram vendidos a 666 dólares e 66 cêntimos. Mas por se tratar de uma peça rara em pleno século XXI, os preços têm disparado. No último ano, a Bonhams vendeu um exemplar em Nova Iorque por quase um milhão de dólares. O Apple One, entregue para reciclagem, foi vendido, entretanto, num leilão privado e rendeu 200 mil dólares. A misteriosa mulher vai receber metade, ou seja, 100 mil dólares. Mas só se for descoberta.